A gente tá estudando, tá estudando e ficando mais ignorante que tudo, depende de cada um. A gente tá estudando, tá estudando, tá estudando, tá estudando. A gente tá estudando, tá estudando, tá estudando, tá estudando. A gente tá estudando, tá estudando. Que delícia? Quer dormir? Moro. Eu fui comprar uma cerveja. Fico com o cara beber isso, com babo. Ficou com o cara que eu moro em casa, viu? Ficou com o cara que eu moro em casa. Fico com um monte de tempo em casa. Fico com um monte de tempo em casa. Chegou um negócio da minha filha e a minha irmã não tava querendo abrir. Um negócio importante pra ela e a minha irmã querendo abrir. Claro que você pode abrir a cor do outro assim, meu irmão. Tá ficando doido? Deixa o porro nela. Você mandou uma cor que você vai abrir. Tá toando aquele, né? Pode abrir, meu irmão. Estou aqui, meu irmão. Estou aqui. Estou aqui, meu irmão. Além disso, amor, Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. E aí 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 Quantas pedras aqui direito na virada pra não cair? Essas porras quebrar Dá uma merda desdramada Tá assim também não Só que quando a gente pega na mão tá os pais Você sabe que é assim Tem que evitar Ela só pega quando a gente pega na mão A gente vacila e segura na mão cara Não esbarra também como você esbarrou aí jogou no chão Ah merda, o que que eu já deixei aqui? Hoje não, hoje não Eu sou prevenido antes de quebrar Quebrar um jogo, deixa se estraga o meu jogo Vai sorrindo Eu sou bonzinho, mas eu sou fácil de estranhar Você é brincadeira Porra, nada do que você tá falando Nada Além de brincar Toma Dê quebrar E aí As escritó Tô Prazer Tô 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 É Tô 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 Eu tô com quantas pedras que eu tô fazendo? Quantas pedras que eu tô fazendo? Tá aqui. Tá tudo dominado, agora eu tô fazendo uma jogada errada. Uma jogada errada. Vai lá, vai lá, vai lá. Uma jogada errada.